E aí pessoal do canal André Pedras Preciosas, gente faz tempo aí que eu não gravo vídeo, não estava muito bem e ainda não vou começar a mexer com garimpo porque eu vou mostrar aqui para vocês, estou descendo o carro aqui, muito cheio, vim aqui ver como é que está, está bom para pescar, então daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo, vou estar indo ali em cima, ver como é que está lá para cima, eu tenho que ir por aqui depois, mas vou ficar ali hoje, vou dar uma pescadinha lá, já tem gente pescando, vamos ver o que dá, desde já eu quero deixar meu abraço aí a todos inscritos recém-chegados do canal, mandar um alô aí para o meu parceiro do canal Garagem e Artefatos, também o canal que hoje a gente tem uma parceria, Garimpo Brasil e peço meus inscritos para ir todos lá no canal do Garimpo Brasil, do canal Moedas e Artefatos, para ir lá, indo lá, se inscrevendo, ajudando o canal a se fortalecer uns aos outros. E desde já galera, eu já agradeço vocês aí, que toda vez que eu peço para você estar visitando o canal de alguém, estar indo lá, se inscrevendo, falando, vindo do canal André Pedras Preciosas, todos vocês vão lá, meu muito obrigado pela fidelidade aí de vocês. Depois eu vou estar fazendo um vídeo, talvez uma live, falando, como eu posso dizer para vocês, porque eu quero ajudar muitos canais, principalmente canais pequenos, e eu vou estar fazendo uma live, divulgando esses canais pequenos para ajudar esses canais a crescer junto com a gente, porque a união faz a força. Então é isso que eu vou fazer por esses dias, enquanto eu estou me recuperando aí do problema sério, mas o que eu posso fazer, eu vou estar fazendo aí por vocês. Então espero que vocês me perdoem por não estar gravando vídeo aí. Hoje eu levantei da cama na marra e vim aqui mostrar essa beleza aí. Não estou vendo o celular porque tirei do carro, mas estou filmando aí para vocês. E daqui a pouco eu vou estar fazendo, vou ver se eu consigo ir lá, porque eu estou muito cansada, não estou conseguindo nem andar direito, para mostrar lá para vocês como está lá o lugar que eu amo garimpar, tá bom? Então é isso aí, galera. Fica com Deus, vou acabar de chegar, porque eu estou com o carro aqui parado, ainda tenho que entrar com ele para cá. E daqui a pouco a gente se fala aí em outro vídeo, ok? Beijo a todos vocês, um grande abraço, tchau!